Pode arrumar as mãos, vivi morando os meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente, no lugar de um sol que me trinta Como a menina com as ruas, oh, a menina No jardim de amor, pra gente cuidar Essa é a tropa dos Bicicopada O terror dos alemão Oh, pireinhão, tá na área Ele mesmo, sempre que passaram 42 quilômetros por hora Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! E aí